Era um rapaz Olhos claros, bem azuis Andava só Com uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão De caminha sozinho Ouça, lava ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde o amor Ouça, lava ele a tocar Ouça, lava ele a tocar Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Sente que uma lágrima vem No seu rosto molhar Com a chuva que cai Ouça, sua linda canção Olhos tristes no chão É assim que perde o amor Toca, toca, só pra mim É assim que perde o amor Ouça, sua linda canção É assim que perde o amor